Olá pessoal, estamos de volta aqui com a nossa série de vídeos sobre o livro Inteligência Humilhada. Eu me chamo Jorge Oliveira e você está no meu canal que fala sobre vídeos em relação à cosmovisão cristã, livros, educação, homeschooling, família, entre outros assuntos. Então eu queria pedir uma coisa para você, se você gosta desse tipo de conteúdo, curte esse vídeo, compartilha e também se inscreve no nosso canal que você vai estar nos ajudando bastante. O último capítulo desse livro é A Traição dos Teólogos, que é o nome desse vídeo e também ele começa falando sobre a tentação do teólogo. Para começar a falar sobre essas contradições, ele fala a história da traição dos intelectuais, que existem os intelectuais puros e os orgânicos. Os puros eles estudavam pelos conceitos em si e os orgânicos gostariam de pegar esses conceitos e aplicar na sociedade para que houvesse transformações. Então um acusava o outro de não estar atuando na sociedade, o outro acusava o outro de não estar sendo fiel. E aí ele trouxe esse entendimento para a questão dos teólogos. Existem os teólogos que querem uma doutrina ortodoxa, existem os teólogos que querem trabalhar na parte social. Um reclama do outro, um tipo de teólogo reclama do outro porque o outro não está buscando uma ortodoxia na doutrina, porque não está se importando tanto. E o social reclama com o outro que é como se fossem os fariseus que não se importassem com o trabalho social. Só que o problema desses dois é que os dois de certa forma estão errados, estão contra a cosmovisão cristã. Eles estão não se submetendo a uma cosmovisão cristã, que aí ele começa a trabalhar a partir daí no que é essa cosmovisão cristã, já entrando na parte da ferida do teólogo. Então, nessa parte de ferida do teólogo, ele fala sobre o testemunho da consciência. Ele conta a história da irmã dele, que na época do seminário, que hoje é o cunhado dele, começou a se aproximar dele, mesmo ele estando, não tendo amizade com ele, ganhou a camisa do Palmeiras e tudo mais. Mas, na verdade, o namorado, o cunhado dele estava querendo se aproximar da irmã dele. E aí ele começou em casa a perguntar para a irmã se ela amava ele, e ela negava, ela negava. Teve um dia que ele pressionou tanto que ela confirmou, não, eu amo, eu amo sim. O que foi que ele quis relacionar com essa história? Ele quis falar sobre o testemunho da consciência. A boca dela poderia falar que não amava, mas a consciência estava gritando, dizendo que ela amava. E aí chegou uma hora que ela não resistiu e falou. E ele relacionou isso à graça irresistível de Deus, que tem até uma citação de Agostinho, fala, feriste-me o coração com a tua palavra, desde então te amei. E esse termo ferir, ele traz um entendimento que é uma dor, de ferir coração com a palavra. Só que essa dor, ela não traz morte, é uma dor que traz vida, porque está ferindo com a palavra. Então, ele dá uma citação de C.S. Lewis nas crônicas de Nárnia, a viagem do peregrino, onde Eustáquio, que é o primo de Lucy e Edmundo, que está na viagem lá, vira um dragão. E aí Aslan está lá para tirar o formato dele de dragão e ele começa a desfazer as peles e ele não consegue. Ele tira uma vez, quando ele volta para o Rio para ver, ele está lá com a pele de dragão de novo. E aí, na visão de Eustáquio, Aslan pede, diz, não, deixa eu tirar agora. Ele diz que a dor maior que ele sentiu na vida foi quando as unhas de Aslan entrou na pele dele, mas só que depois foi o alívio que ele sentiu, porque essa dor é como se estivesse tirando um espinho de dentro da gente. Dói muito, mas ela alivia a gente. E aí, em relação a essa questão do ferido, do teólogo ser ferido, ele traz uma citação que diz assim, o teólogo que é ferido pela palavra, ele não busca conhecimento para amar. Ele ama. Então, por causa disso, busca o conhecimento. Nós temos que ter cuidado das imagens que nós fazemos sobre Deus. Ele traz um exemplo de uma pessoa que chega no gabinete do Pachô e diz que está decepcionado com Deus. A resposta que ele daria como Pachô é, você está decepcionado com Deus ou com a imagem que você fez de Deus? Porque a gente constrói imagens sobre Deus que muitas vezes não são imagens bíblicas ou reais de quem ele é, das nossas expectativas dele. Então, nós temos que, cada vez mais, trocar essa visão para que a visão correta seja do que Deus se revela na sua palavra. Como é que faz isso? Somente se troca uma cosmovisão uma por outra. Então, uma no lugar da outra. E é por isso que ele faz esse link para entrar no compromisso do teólogo. Porque Deus nos deu a sua palavra, que é bem mais importante do que as nossas opiniões. Então, a função do teólogo é se importar com o que a palavra de Deus diz. Então, a nossa mudança de cosmovisão não vem do que a gente fala, mas do que a gente ouve. Então, nós precisamos ouvir antes de falar, nós precisamos aprender a história da salvação, nós precisamos sentar e aprender, colocar nessa disposição de aprender para que a gente seja iluminado, para que a gente seja transformado com a palavra de Deus. A partir dessa perspectiva de que você está na posição de aprender, você começa a entender um pouquinho sobre cosmovisão. A cosmovisão do teólogo, que ele vai continuar falando, é um termo que a cosmovisão é um compromisso do coração. Tem um dos vídeos aqui no canal que eu falo sobre o poder da cosmovisão cristã. E a definição de cosmovisão que eu dou nesse vídeo é um pouco diferente da que ele dá no livro. Só que, no final, ela tem a ver com a visão de mundo. Aqui no livro ele fala sobre o óculos, que é uma maneira de ver o mundo também. Mas o termo que ele usa aqui no final da cosmovisão do teólogo é a cosmovisão é um compromisso do coração. E aí, a partir daí, ele fala das influências da cosmovisão cristã e do cientificismo, que nada mais é do que uma cosmovisão da área da ciência. Então, não é um conflito entre ciência e fé, mas entre certo tipo de ciência e fé. Quando nós falamos do cientificismo, que tem tentado desvalidar a cosmovisão cristã ou o pensamento cristão para a ciência. Esse tipo de cientificismo é justamente uma visão, uma cosmovisão científica da ciência, mas não é a ciência toda. E a ciência toda não desvalida o estudo da cosmovisão cristã de jeito nenhum. E é onde a gente tem teólogos como Alice McRath, que trabalhou com apologética, e a teologia da natureza, ou a teologia natural, que é justamente usando a realidade da ciência para dizer que existe correlação com as escrituras. Então, eles relacionam a realidade do mundo com a realidade das escrituras e vê que isso se encaixa perfeitamente. Existem algumas perguntas que a cosmovisão responde. O que sou? Onde estou? O que está errado? E qual a solução para o que está errado? Então, nós sabemos que a narrativa bíblica dá as respostas para isso. Só que a narrativa secular também dá esses tipos de respostas. A narrativa animista, nós temos vários tipos de narrativa. Na área política, nós temos as ideias do socialismo, as ideias do capitalismo. Então, existem pessoas que saem da perspectiva bíblica e encontram uma perspectiva política, uma visão política, tentam buscar essas respostas para isso e vivem a partir disso. Eles se tornam militantes da causa de ficar fazendo passeata pelado, quebrar ônibus, queimar carro, porque eles têm um compromisso do coração com a sua cosmovisão. E o problema que encontramos nos teólogos é a secularização. Na verdade, no cristão, porque a secularização é uma visão de multissecular que vem de dentro para fora. É uma cosmovisão que é implantada no coração do homem e, a partir desse entendimento, vem de dentro para fora. E existem muitos cristãos com mentalidade secular, até pastores que pregam com a visão secular de mundo. Esse tipo de cosmovisão, de secularização, é sutil, é sorrateira. E Paulo já nos alertou em Colossenses 2,8. Paulo já nos deixa alerta, já nos dá um alerta aqui em relação a isso. Depois ele vai falar um pouquinho sobre as definições de dualismo e dualidade, que a dualidade, na verdade, não é um problema em si, a dualidade é meio preto e branco, nesse sentido. E dualismo é uma visão de mundo. A visão de mundo é uma antítese da cosmovisão cristã. Então, o problema é a traição dualista da cosmovisão cristã, que ele fala. O secularismo como resultado da traição dualista da cosmovisão cristã. Então, ele entra no problema que é o dualismo, desse tipo de visão de mundo, onde eles separam o que é de Deus e o que não é. Aquela questão do gnosticismo evangélico, que eu já falei em vídeos anteriores, no vídeo sobre o poder da cosmovisão cristã, parte 2, eu falo sobre isso. Você pode acessar o nosso canal. E aí, ele termina com o estudo de caso do Carl Henry, que lutou, um fundamentalista cristão, lutou contra o liberalismo, e vai dizendo um pouquinho sobre a missão do teólogo. Nessa parte da missão do teólogo, eu queria ler para vocês uma citação que fala sobre equilíbrio. A importância do equilíbrio. Por um lado, os teólogos que abandonam a cosmovisão cristã e se engajam numa cosmovisão dualista, precisam lembrar que as escrituras dizem que Cristo não é senhor apenas da igreja, mas de todo o universo. Filipenses 2, de 9 a 11, fala isso. Por outro lado, os teólogos que abandonam a cosmovisão cristã e se engajam numa cosmovisão secularista, precisam se arrepender do cinismo e voltar a acreditar no poder salvífico da palavra de Deus. Em Romanos 8, de 9 a 15. Então, por um lado, existem cristãos dizendo que é só a pregação do evangelho e nada mais importa. Por outro, dizem que é só a ação social e a pregação do evangelho não importa tanto assim. E nós dizemos que essas duas visões estão erradas. E dentro disso, ele vai argumentar que existem... Essas visões estão erradas, mas existem algumas pessoas que relacionam esses dois como a argumentação das duas asas. E a argumentação das duas asas é que tanto a pregação do evangelho quanto a ação social é importante. Então, os dois caminham junto. E existe outra argumentação que é a argumentação da prioridade lógica. Por quê? Porque o mais importante para a pessoa é realmente ir para o céu, é ser salva, entender o evangelho, a mensagem do evangelho. Então, a prioridade lógica fala que a pregação do evangelho é mais importante por causa da eternidade. Só que ela não deve, não necessariamente deve ser primeira. Então, em alguns contextos, você faz a ação social primeiro e depois prega o evangelho. Em outros contextos, você prega o evangelho e faz a ação social. O que eu gostaria de falar é que existe uma separação muito grande hoje nas igrejas em relação a isso. Parece que essas coisas são antagônicas, parece que essas coisas não podem andar juntas. E eu creio que podem e devem andar juntas. O cristão deve proclamar o evangelho, deve falar e pregar o evangelho, deve agir na sociedade, influenciando, disciplando as nações com todo o seu ser. Então, o conceito de inteligência humilhada, de humilhar a inteligência, é reconhecer justamente isso. Reconhecer a soberania de Deus, a grandeza de Deus, que a nossa razão está humilhada pelo esplendor da sua grandeza e que a nossa função aqui na Terra é de resposta ao que Ele fez por nós. Então, nós oramos que esse livro possa alcançar o seu coração, possa trazer você mais para perto de Deus, para essa missão da igreja. Espero que vocês tenham gostado desses vídeos, desse material e possam compartilhar com as pessoas. Se você ainda não curtiu o vídeo, curte o vídeo agora, compartilhe e se inscreve no canal. E que Deus abençoe vocês e a gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço.